Tô ligado, deixa comigo! Bom dia pra você que acordou cedinho! Nesta quinta-feira, Cauã de Almeida comandando o terceiro trabalho da semana visando o Paysandu, adversário da outra terça-feira na Curuzu, 9h30 da noite o jogo que vai fechar a oitava rodada da Série B do Brasil Detalhe do Coelhão, hein? Arbitragem definida pra esse jogo, Wagner-Nascimento-Magalhães A volta do atacante Vinícius, confirmada pelo menos como opção no banco recuperado de uma lombalgia O América que ontem trabalhou com a presença do Arthur Lembra dele, torcedor? Claro, né? Maior venda da história do América, 38 milhões Campeão alemão pelo Bayer Leverkusen Ontem esteve no CT, cumprimentando seus ex-companheiros e também o técnico Cauã de Almeida Ainda sobre bastidores do América Ontem a informação que a gente trouxe em primeira mão com exclusividade, mudança na gerência de futebol do América Rafael Diniz deixa o clube após oito anos e está sendo efetivado para o cargo Lucas Ciero, jovem advogado que está no América desde 2020 Chegou para o Departamento Jurídico Em 2023, iniciou trabalhos como coordenador de operações de jogos na Arena Independência E agora o Lucas Ciero assume este cargo de gerente de futebol Aqui no Tiro de Meta, a palavra do profeta Moisés Para falar deste início, o promissor do América na Série B 15 pontos, segundo colocado Mesma pontuação do líder Santos Ainda invicto na Série B Ele fala do bom momento É um começo promissor nosso, né? São sete rodadas Nós enfrentamos cinco paulistas A gente sabe como é que é a força dos times de São Paulo Então, diante de toda essa dificuldade Começamos bem o campeonato É importante isso, né? Começar bem para pegar confiança Mas sabemos que a caminhada é muito longa Manter o pezinho no chão Melhorar alguns pontos que ainda podemos melhorar Mas é um início muito satisfatório E está todos de parabéns Você fala aí de uma sequência de um ano promissor do América na Série B O importante neste começo É não se distanciar, né? Ali daquele grupo dos quatro Manter sempre à frente E para quando chegar a fase final do campeonato Aquele sprint, né? Ah, sem dúvida, né? Claro que todo ponto, todo jogo Tem... vale três pontos E são importantes da mesma forma Mas você começar ali na parte de cima, né? E de repente numa situação ruim Um momento ruim dentro do campeonato Você tem uma gordura para queimar Isso é importante Claro que a gente nunca vai querer passar por esse momento Mas estamos propícios a passar por ele E se caso ele vier Essa gordura que a gente tem feito agora Nesse começo do campeonato É muito importante Hoje, então, o terceiro trabalho da semana Do coelhão para o coelhãozinho Ontem brasileirão sub-20 Nona rodada em Santo André O América foi derrotado pelo Palmeiras Pelo placar de 1x0 É muito importante do campeonato